Dando continuidade ao nosso estudo agora, vamos pensar no significado de software. Enquanto o hardware é a parte física, qual o significado de software? É a parte lógica da informática. Aqui vale um debate interessante. Quando a gente diz que software é a parte lógica, muita gente me diz, ah, professor, software são os programas de computador. Sim, os programas de computador são exemplos de software, porque os programas de computador compõem a parte lógica, isto é, aquilo que não é palpável, aquilo que eu não posso tocar. Porque essa ideia de software, software corresponde à parte lógica da informática, corresponde àquilo que não é palpável, aquilo que não é a parte física, aquilo que eu não posso tocar. Então os programas de computador, como Word, como Excel, como o próprio Windows, compõem o que nós chamamos de software, que é justamente a parte lógica da informática, aquilo que não podemos tocar. Mas uma coisa interessante no debate. Existem outros exemplos de software que não são só os programas de computador. Os programas de computador, sim, são exemplos de software, porque eu não posso tocar nesses programas. Eles compõem a parte lógica, portanto não é a parte física, se a parte lógica é software. Mas nós temos outros exemplos. Vamos comigo aqui. Acompanhe o que eu vou botar aqui. Eu tenho aqui um exemplo de um programa aplicativo de planilha. Aqui é o LibreOffice Calc, mas poderia ser o Excel, poderia ser o Word, o próprio Windows. Bem, esse meu programa aplicativo de planilha é software. Por quê? Porque eu não posso tocar nele. Ele não é palpável, não é parte física. Ele é um programa de computador. E por ser um programa de computador e compor a parte lógica da informática, nós chamamos de software. Então, observa, como eu não posso tocar nesse programa de planilha, então eu vou considerar ele software, parte lógica. Ok? Mas observa aqui um outro exemplo. Tu imagina que eu tenho aqui um arquivo chamado exctu.xlsx. Isso aqui é um arquivo do Excel. Então, eu usei um programa de planilha como o Excel e gerei um arquivo chamado exctu.xlsx. Te pergunto, o programa de computador é software? Mas será que esse arquivo que eu gerei usando esse programa é software também? Sim, é software. Porque o arquivo que eu gerei usando esse programa também compõe parte lógica. também é a parte que corresponde à informação. Não é palpável, não é parte física, portanto, software. Então, quando a gente diz software são os programas de computador, sim, os programas de computador são exemplos de software, como aqui esse programa LibreOffice Calc de planilha. Mas os arquivos que eu gero através dos programas também compõem a parte lógica, portanto, também são considerados software. Isso é muito importante a gente cuidar para efeito de respostas de prova. Certo? Como é que ficou consolidado então? Software, exemplos. Os programas de computador são exemplos de software. Se na prova ele indicar os arquivos, os arquivos são exemplos de software? Sim, os arquivos também são exemplos de software, porque corresponde à parte lógica, aquilo que não é palpável. Vamos continuar aqui. Eu tenho agora uma lista com elementos que compõem a parte lógica, que compõem o que nós chamamos de software na informática. Vamos pegar lá. Os programas de computador, então, é claro, são exemplos de software. Os arquivos, como eu mostrei no exemplo anterior, também é um exemplo de software. Agora, outras coisas que eles poderiam colocar na prova, só para te ficar na dúvida. Sites da web, software também, porque tu não toca naquele site da web. Ele também é informação, também é parte lógica, não é palpável, não é parte física. Portanto, os sites da web também são considerados software. Os navegadores, como, por exemplo, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, são exemplos de software? Sim, porque os navegadores são programas de computador, são programas usados para acessar as páginas da web, e por serem programas de computador, compõem a parte lógica que nós chamamos de software. Os sistemas operacionais, pegando aqui como exemplo, o Windows, o Linux, e entre outros sistemas operacionais, são softwares? Sim, são softwares, porque compõem parte lógica, não tocam no Windows. Eu não consigo tocar no Windows. Ele é um programa de computador. Ah, mas é um sistema operacional. Sim, mas não é porque é um sistema operacional que o Windows vai deixar de ser software. Então, o Windows é um exemplo de sistema operacional, e os sistemas operacionais são exemplos de software, porque compõem a parte lógica. O Linux é um outro sistema operacional que também é um exemplo de software. Beleza. Word, Excel, PowerPoint. Esses programas que pertencem ao pacote Office da Microsoft também são exemplos de software. É o software Word para edição de textos, é o software Excel para edição de planilha, é o software PowerPoint para edição de apresentações. Então, são três exemplos de software. Exemplo de programas de computador, de parte lógica, que não é palpável, não posso tocar. E assim eu também diria do pacote LibreOffice. Entrando aí o LibreOffice Writer, que é um editor de textos, o LibreOffice Calc, que é um editor de planilha, o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentação, também são exemplos de software, porque são programas de computador, são aplicativos, parte lógica, não posso tocar, portanto também software. Um e-mail que tu envia para alguém. Pegou lá, redigiu um e-mail e enviou para alguém. Será que um e-mail também compõe a ideia de software? Sim, um e-mail que tu está digitando e enviou para alguém, também compõe a ideia de software, porque eu não toco no e-mail, ele não é palpável. Olha só um detalhe agora legal, a memória virtual. A tal memória virtual é um bom exemplo de perigo de prova. Porque antes eu te disse que a memória RAM é hardware, a memória ROM é hardware, a memória flash, que é aquela que vem no pendrive, é hardware também, mas a memória virtual é software. E como é que eu sei que a memória virtual é software, professor? Porque o nome já diz, se ela é uma memória virtual, é porque ela não é uma memória real. Se ela não é real, ela não é palpável. Se ela não é palpável, ela não é parte física, e se ela não é parte física, ela não é hardware. Então a memória virtual, até pelo nome, é uma memória virtual, que não é real, então não é palpável, não é parte física, não é hardware. A memória virtual é um exemplo de software. Observa o cuidado aí, porque a memória RAM e a memória ROM, e até a memória flash, a memória cache, entre outras, hardware. Mas a memória virtual é um exemplo de memória software. E aqui embaixo eu também quero que tu tome um certo cuidado. O termo driver com R no final. Quando eu dizia drive V sem R no final, como pendrive V, como drive de CD ou drive DVD, drive V sem R no final é hardware, é dispositivo de armazenamento de dados, é parte física, eu posso tocar. Então quando eu digo drive V sem R no final, aí eu estou indicando o hardware. Mas quando eu digo drive V, colocando um Rzinho no final, aí vira software. Drive V com R no final é software. É programa de computador. E qual é a função desse programa de computador, chamado drive V com R no final? É permitir que o sistema operacional controle um dispositivo de hardware. Driver é o programa de computador que permite ao sistema operacional controlar como aquele dispositivo de hardware funciona. E qual é a função do driver da impressora instalado no teu Windows? Qual é a função do driver da impressora instalado no teu Windows? É o programinha de computador que permite o Windows controlar como a impressora funciona. Qual é a função do driver do mouse instalado no teu Windows? É o programa de computador que permite o Windows controlar como o mouse funciona. Qual a função do driver do teclado instalado no teu Windows? É o programa de computador que permite o sistema operacional entender e controlar como o teclado funciona. Quer dizer, para cada dispositivo de hardware conectado ao teu computador, é necessário ter um driver específico. Quer dizer, um programa de computador que permite o sistema operacional controlar como aquele dispositivo conectado funciona. Mas olha o perigo, driver sem R no final é hardware. É o pendrive que é palpável, é hardware. Driver com R no final é software. É software. Driver com R no final é software. É um programa de computador que permite o sistema operacional, como por exemplo o Windows, controlar como aquele dispositivo de hardware funciona. Como aquela impressora funciona, é o driver da impressora. Programa que permite o Windows controlar como o mouse funciona, é o driver do mouse. Programa que permite o Windows entender como a placa de rede funciona, é o driver da placa de rede. Então driver é programa de computador que controla um determinado dispositivo de hardware. Eu inclusive quero até pensar um pouquinho melhor depois nessa comparação. Vai ter um determinado ponto da matéria aqui que nós vamos comparar driver com driver. Então, por enquanto, só era a lista dos principais elementos abordados em prova como sendo exemplos de hardware ou exemplos de software. Certo? Tem um outro termo agora que nós vamos... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma